Sejam bem-vindos, professores do Centro Paula Souza, caros colegas. Vamos iniciar uma capacitação de introdução ao simulador Pyboard com MicroPython. Eu sou o professor Marcos Carnevale, serei o tutor de vocês nessa capacitação e o coordenador de projetos do CETEC Capacitações é o professor Tiago Jesus de Souza. Agradeço pela oportunidade que ele nos deu para criar essa capacitação. Fazemos parte do Centro Paula Souza da equipe de robótica, onde desenvolvemos trabalhos para incentivar robótica junto aos nossos alunos. Temos uma página no Teams para os nossos encontros. Eu sou um professor ocupado em outras atividades, eu sou mais um convidado do que um membro superativo, mas estamos sempre contribuindo. Vamos dar uma olhada na área da nossa capacitação. Esta é a nossa área então da capacitação, aqui no Moodle. Nós temos aqui os tópicos que foram criados aqui para trabalharmos com o simulador online Pyboard. Vamos falar um pouco do módulo que o simulador está trabalhando. Vocês não precisam adquirir nenhum módulo, nenhuma placa. O intuito dessa capacitação é conseguir incentivar os alunos a trabalharem com linguagem de programação, com sistemas microprocessados, trabalhando com microcontroladores, através do sistema online, de simulações online. Neste tempo de pandemia, eu consegui validar as atividades práticas com os alunos através desse simulador online. Eu tive dois casos de alunos que eles não conseguiam acessar nada só pelo celular, o WhatsApp. Então, através do WhatsApp, eu consegui passar todos os recursos de nossas aulas e eles conseguiram utilizar esse simulador pelo celular, pelo aparelho celular, entrando na internet e fazendo as simulações online. Então, muito legal. O nosso foco é uma ferramenta leve, fácil, em que os alunos possam desenvolver linguagem de programação, no caso aqui é a linguagem Python, com um aprimoramento chamado MicroPython, porque é a linguagem de Python utilizada em microcontroladores, uma linguagem interpretada que é difícil rodar em microcontroladores. O pesquisador, desenvolvedor de MicroPython, ele conseguiu altíssima velocidade com uma linguagem interpretada. Vejam só que bacana. Bom, então sobre o curso, né? Nós temos o curso modalidade de distância, a carga horária é de 40 horas. O período do curso vai de 2 de agosto até o dia 30 de agosto. Não vamos extrapolar essa data, porque nós temos aqui um simulador muito fácil de usar. A capacitação será muito simples, vocês verão, tá ok? Eu tenho aqui o meu e-mail, mas a maneira mais fácil de vocês conversarem é na área do fórum, né? O nosso fórum PyBird. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, né? E também quiserem dar contribuições, vocês farão aqui no nosso fórum geral, tá ok? Bom, voltando lá na nossa apresentação, tá? Nós temos aí certificação, né? O pessoal tem que ter 75% aí de carga horária do curso realizado. Vamos ter aí questionários e nós temos então aqui os assuntos abordados. Introdução ao módulo PyBird, simulador online, configurações de portas, temporizadores, conversor analógico digital, temos aí o conversor digital analógico, barramento de comunicação e 2C, controle de servomotores, tá? Então, nós temos aqui os tópicos relacionados à nossa capacitação. Depois eu vou mostrar direitinho, quando eu estiver nos tópicos, né? Nos módulos aqui, nós vamos falar aí sobre o simulador. Então, aqui está uma pequena aparência, né? Na área do simulador, na página do projeto da organização Michael Python, MichaelPython.org. Quem desenvolveu o Michael Python e a placa PyBird, que foi a primeira experiência, o primeiro desenvolvimento dele, foi o doutor Damon P. George. Ele é um doutor em física com graduação em ciências da computação. Ele tem vários trabalhos, várias publicações, tá? E ele também é especialista aí em robótica. Ele gosta muito da área de robótica. Então, ele desenvolveu Michael Python e ele tem aqui também estudos e desenvolvimentos na área de robótica. Vocês podem ver que é um trabalho de alto nível, porém, é um trabalho muito fácil de ser utilizado aí com os nossos alunos. Vocês podem ver aqui, ó, eu vou deixar esse link depois para vocês, que o doutor Damon George, ele participou aqui de uma convenção dos desenvolvedores utilizando linguagem Python em 2018 na Austrália. Então, nós temos aqui o trabalho dele, escrevendo rapidamente e de forma eficiente, né, Michael Python. Então, ele dá aqui uma explicação sobre Michael Python, como ele desenvolveu a linguagem Python para trabalhar em microcontroladores. Empresados, colegas e professores, desejamos uma ótima jornada aí para vocês. Os vídeos estarão no YouTube. Eu tenho aí também um público que estará acompanhando. Também desejo aí uma ótima jornada ao meu público seguidor. E, pessoal, qualquer dúvida é só perguntar no fórum, tá ok? Portanto, pessoal, bons estudos. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau.